No curso de fonte, hoje, vamos estar falando sobre uma fonte de um televisor, mas vamos se limitar apenas a essa marcação, onde está marcado de branco, no primeiro estágio, que seria o estágio de conversão de corrente alternada para corrente contínua. Então, vamos estar dando uma breve descrição nesse vídeo, mas de maneira, como posso dizer, de maneira não muito, não indo muito a fundo no modo de cada componente ele faz aqui na fonte. Vamos entrar, como assim, com uma coisa básica, rápida, sem muita conversa, para já a pessoa entender. O que compõe o estágio primário de uma fonte? Entrada de corrente alternada, vem da tomada, da energia, 110 ou 220. Essas fontes são bivolt, tanto faz, 110 ou 220, elas vão funcionar igual. O que eu posso dizer? Após entrar a alimentação alternada, ela passa por um fusível, por um transformador indutor de filtro, de amortecimento, passa esse amarelo num varistor, que eu atingi um determinado valor, 240, 260 volts, dependendo do projeto, ele entra em curto, ele entrando em curto, ele faz com que o fusível atrás dele store, abre, onde vai tirar essa alimentação na fonte. A frente dele tem um capacitor, esse azul, um capacitor de filtro, junto com esses outros capacitores de alta frequência, para não deixar o trabalho do próximo estágio de transformador, de indutância, não gerar ruídos em outros aparelhos, de volta pela corrente alternada, pela tomada, pela rede elétrica. Sendo que, para frente, ele vai ter um varistor, PTC, onde ele vai fazer um controle de corrente. Logo mais à frente, vai ter um outro capacitor de filtro de amortecimento, junto com mais dois de alta frequência de eliminação de ruído. Em seguida, vai chegar na ponte retificadora, nos dois pinos centrais, onde tem ali a correntinha alternada, nos dois pinos central, onde, medindo nos dois pinos, vai ter a tensão de 220 volts, ou 110 volts, depende da rede que liga. Sendo que, vai ser retificado, por essa ponte de diodo, tem quatro diodos aqui dentro. A partir dessa ponte retificadora de diodo, para frente, e essa tensão, medindo no pino, esse que está menos da pontinha, negativo, e o pino de lá, já vão atingir a tensões de 150, 180 volts, dependendo do televisor, em rede 110 e em rede 220, em média 300 volts. 290, 300, 310, depende da potência, do tamanho do televisor, do projeto, isso varia um pouquinho. Mas, em média, 300 volts em rede 220. Bom, a partir daqui, o que eu poderia dizer? Se você pegar o televisor, ligar na tomada, e estiver correto essa fonte do início, até essa ponte de diodo retificador, significa que, para trás, está tudo ok. Não precisa se preocupar com essa parte. Momentaneamente, ainda não precisa se preocupar com nada disso. Então, como é que você vai saber se está chegando a tensão aqui no diodo retificador? Vamos estar medindo. Então, como eu falei aqui no pino mais, em rede 220, ele tem que ter, em média, 290, 300 volts. Então, vamos estar medindo. Vamos estar medindo esse diodo. Ver quanto que ele está dando. Nota que ele está dando 114 volts. Mas, é por causa que eu estou segurando com a minha mão o smartphone, cuidando do foco e falando sobre esse vídeo que eu estou fazendo da fonte primária. E eu não tenho como segurar ali, no outro pino, menos a ponteira negativa. Então, ele está lá na placa comum, ligado na carcaça, onde não é o mesmo terra. O terra secundário, ele não é o mesmo terra da fonte primária. A fonte primária trabalha completamente separada da secundária. Correto? Então, aqui vai dar 300 volts. Não está dando porque, que nem eu expliquei, se eu colocar o terra ali no menos, ele vai subir para 300 volts. Normal. Não há necessidade eu mostrar isso, porque o pessoal que conhece meus vídeos sabe que o que eu estou falando, realmente é verdade. Não precisa questionar. Ah, mas ele falou que dá 300, ele mediu lá da... Eu vi que estava com 116. Baita falcatrua, falando bobagem. Mostrando e falando bobagem. Não. Pode acreditar. O terra primário não é igual ao secundário. Então, eles não têm ligações uma parte com a outra. O terra secundário, para frente, todos os terras são juntos. Qualquer parte que medir em relação à carcaça vai dar certo. Mas na primária não. Tem um sistema aqui que trabalha diferente, junto com o FET, com o acilador embaixo. Isso aqui trabalha de uma maneira independente do secundário. Então, se você medir aqui no pino, em rede 110, 1050 volts em média, significa que esse estágio para trás está todo bom. Se der em rede 220, der 300, 190, 300, também está bom. A partir daqui, essa alimentação vai ser filtrada por esses dois capacitores aqui. Onde, ao fazer a medição, também vai encontrar aquela mesma tensão que foi medido ali no diodo. Pode voltar e medir. Ó, 115, 116 aqui no diodo. Aí, ele segue um caminho e vem aqui para o capacitor, 116. Eles trabalham em paralelo. Os dois, para fazer a função, no caso, os televisores, eles pegam e botam esses capacitores, burjãozinho, baixinho, baixinho, tubinho, mais que um, para poder ir corto a carcaça da placa. Dá para ver que eles são encaixados na placa, para ocupar pouco espaço na altura da tampa traseira, para ficar baixinho. Se botar um capacitor gordão aqui, ele vai ficar enorme, a tampa vai ter que ficar mais longe, o televisor vai ficar mais grosso, com mais espessura. Então, desse momento para frente, ele vai pegar e vai, já vai estar, esses capacitores, são capacitores que vão filtrar essa alimentação que é retificada e vai jogar para frente essa tensão. Tem uma proteção aqui, que dessa tensão para frente, no caso, se tiver algum problema lá com um fete, com o oscilador, logo mais à frente, que vamos chegar lá agora, vamos até explicar. Ele abre esse fusível, ele é uma proteção dessa corrente contínua aqui, já filtrada. Então, nota que tem uma proteção para a corrente alternada, até ser retificado, após ser retificado, no diodo filtrado, ele tem outra proteção, outro fusível, onde ele vai estar passando por esse transformador, que ele tem um enrolamento aqui ligado, que entra em uma parte e sai na outra, aqui dentro da fonte primária, e ele vai induzir para um outro enrolamento, ou outros enrolamentos, que vão na fonte, lá depois da linha branca, já é a fonte secundária, essa fonte secundária, ela é uma fonte já de que vai ter as tensões de saída, tipo 5 volts, 12 volts, 90 volts, com algumas alterações, dependendo se for LCD ou se for LED, já há um secundário. Então, esse enrolamento primário, ele entra por uma ponta do enrolamento, numa parte desse trafo grandão, e sai no outro. Então, no caso, se você for medir, esse trafo aqui, aqui na entrada, ele vai entrar em uma parte 116 da fonte, por outra parte, ele vai entrar 92, já com aquele resistor ali, esse resistor aqui, com essa mesma alimentação, ele do 116 ali, ele entra, ele entra nesse, nesse resistor, e já vai alterar, 173, e 116. O que acontece? Digamos que, como vocês podem ver, ele tem aqui, quatro terminais no trafo primário. Eu não vou entrar muito em detalhes, vai complicar muito a situação, para quem não tem um conhecimento em eletrônica, não sabe como funciona, ele vai ter uma certa dificuldade. Então, eu vou resumir de uma maneira diferente. Vamos dizer assim, que essa alimentação de 116, ela entra num pino, sai no outro, correto? E ela tem um pino, no caso aqui, ela tem quatro pinos, mas, dá para ver que tem três que são ligados, um é falso, não é ligado. Então, o que acontece? Ela tem, no caso, uma entrada, tem um controle, de corrente, numa da saída, e tem um outro pino, que ele vai ser ligado, no pino, aqui do oscilador FET, correto? No oscilador FET. No caso, esse aqui, esse FET aqui, ele tem, ele tem a, nessa TV, ele é um, ele é um, ela é um CI, ele, o FET está dentro aqui, e ele tem mais um controle, de corrente, essas coisas, que é, por isso que tem esses outros pino, aqui, que vão controlar essa tensão, que entra, que sai, é, filtra, e vai levar uma amostra, para dentro desse CI, aqui, para ele ter um controle, para ele saber, se ele precisa, é, trabalhar numa frequência, mais alta, ou uma frequência, mais baixa, para ele poder, fazer, com que essa tensão, aumente, ou diminui, um controle, automático, é, esse controle, essa tensão, vai junto, nessa placa, do lado de trás, tem vários componentes, miúdo lá, e tem um CI lá, esse CI, é um oscilador, esse oscilador, com essa amostra, de tensão, que ele tem aqui, ele vai nesse CI, ele vai ter um, um controle no CI, para o CI, oscilar mais, ou menos, o, 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 o FET, para ele, oscilar mais ou menos, é, o trafo, para o trafo, oscilar mais ou menos, gerar mais ou menos, tensões, lá no secundário, de onde, vai ter uma amostra, lá do secundário, também, vai vir por esse, fotoacoplador, de volta, do, do, do secundário, vai vir, para o primário, de volta, onde vai, conversar, com o CI, oscilador, esse que tem embaixo, que eu estou falando, é, a conversa, da fonte secundária, lá, é através, desse, desse telefone aqui, esse fotoacoplador, lá, ele vai dizer, se precisa aumentar, ou precisa diminuir a tensão, na fonte primária, para ele, se estabilizar, lá, a tensão, certinha, nem mais, nem menos, tudo dentro do, do, do especificado, que tem que ser, então, resumindo, entra a rede alternada, é filtrada, retificada, filtrada, vem, para, para, para o, para o, segundo estágio, do transformador, onde é filtrado, é, de novo, tirado, alguns ruídos, para limpar mais, onde vem, para o, para a ponte de diodo, retificadora, onde vai, retificar a corrente alternada, de, uma rede de 220, vai pegar a rede alternada, nos pinos centrais, AC, vai, converter, para DC, onde vai gerar, numa tensão, de 220, 300 volts, corrente contínua, onde vai ser filtrado, por esses, dois filtros, quatro filtros, não importa muito, quantos filtros tem, eles não estão em série, estão em paralelo, quanto mais capacitor, tiver em paralelo, mais capacitância vai ter, mais vai filtrar, mais vai ficar, uma energia limpa, onde vai sair, para um fusível de proteção, que vai sair, por sua vez, para, para um, 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 o estágio do, de entrada e saída, do, do trafo grandão, onde um dos pinos, vai ter um controle de detenção, aqui, que vai gerar, que vai levar, um controle para, para o profete, ou, no caso, em muitos casos, lá para o seio, oscilador, para controlar, essa oscilação, para mais ou para menos, para estabilizar, essa tensão do trafo, onde, se você tiver tensão, até, é, a entrada, descer, retificada, até a entrada, aqui, do, do, do trafo, é, você vai, vai saber, se está funcionando, esse FET, esses detalhes, simplesmente, ir lá no secundário, e medir, qualquer uma das tensões, digamos, aqui, uma tensão, no secundário, de, de alimentação, do, do LCD, digamos, que aqui, você vai medir, encontre, lá, 180 volts, 189, isso aqui, é uma, é por causa, se essa tensão, está aqui, é porque, toda essa fonte primária, toda ela, está trabalhando, senão, não teria essa tensão, aqui, é, na realidade, ele vai gerar, essa primeira tensão, a tensão, de, de 90 volts, 94, aqui, essa primeira tensão, já é um outro circuito, que tem aqui embaixo, que vai duplicar, para sair, o 180, lá da, da alimentação, da, da barra de LEDs, é, aonde, se você medir, em outro diodo, retificador, né, digamos, nessa aqui, 94, a fonte primária, está funcionando, pode medir, em outro diodo, esse outro, aqui, 46, uma outra tensão, é, vamos medir, lá, no outro, tensão, de 13 volts, está presente, está funcionando, vamos ver, no outro diodo, tensão, de 5 volts, né, então, quer dizer, que você medir, em qualquer desses diodos, e tiver tensão, significa, que a fonte primária, está funcionando, então, vamos, vamos encerrar, essa explicação, dessa fonte primária, é, o modo de funcionamento, dela, é, nesse vídeo, é, quem gostou, dá, dá um, dá um, joinha, no, no vídeo, no, na, no, no ícone, gostei, dá um, um gostei, aí, para, dar uma força, para, para o nosso canal, aí, e, se inscrevam, também, na, no, no botãozinho, vermelhinho, se inscrever-se, ali, para, estar saindo, novos vídeos, aí, e, você, está, acessando, o, o, o YouTube, aí, e, está assistindo, nossos vídeos, aí, sempre que sair, material novo, toda hora, sempre que possível, a gente faz vídeos, novos, aí, posta no canal, então, fica com Deus, aí, um abraço, pessoal. Tchau, 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 Tchau,